Hoje então a gente vai ver sobre uma função no string.h, que é o strtoken, então tem uma string aqui, que eu comecei a acreditar que o mundo inteiro é um enigma, não, é só uma frase qualquer, e então eu disse aqui, então strlen, a gente já sabe como usar, é o tamanho do string, aí eu vou dizer então que um token é um strtoken, aí ele explica aqui, então primeiro vai ter um caractere de uma string que entra né, e depois tem um delimitador, a gente vai dividir s, que é um string, em tokens separado por um delimitador, então a gente quer string str e a gente quer um espaço, então cada vez que ela encontrar um espaço é um token novo, e aí você faz isso a primeira vez, e aí é um caractere, é um caractere, um ponteiro é um caractere. E aí para a próxima vez, você bota um null, que então começa de onde estava, e continua fazendo até o final. Então aqui, eu comecei a acreditar que o mundo inteiro é um enigma, então é isso, e assim que eu já estou aqui, o strtac, o strtac, e isso aqui que eu estou usando é o Visual Studio Code. E aí